Reflexão do Evangelho, com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e as emissoras em cadeia conosco nesse dia. Queremos levar a mensagem de Jesus Cristo através do Evangelho de Mateus, capítulo 23, do 23 ao 26, terça-feira, 28 de agosto de 2018. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, abracemos juntos esse momento de graça e de luz divina. Consagrados a Ele, poderemos refletir, pensar e anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a permanecer no Caminhada, aprendendo com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Vós deverias praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais um mosquito, mas engolís um camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o corpo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como homem do povo, carpinteiro de profissão, Jesus é um estranho mestre. Não usa aquela linguajar refinado dos teólogos do tempo como suas parousias, pericpreses, escatologias e hermenêuticas. Ao contrário, o pobre da Galiléia fala das avesinhas do céu, das flores do campo, do joio do trigo, do mosquito e do camelo. Este Evangelho de Jesus aparece no árduo trabalho de arrancar as máscaras dos fariseus de seu tempo. Hipócritas é uma expressão ligada ao teatro grego que os artistas levavam ali pertinho, em Cesareia, de Felipe, falando por trás das máscaras cômicas e das máscaras trágicas. A lição de Jesus é que a verdadeira religião não depende da prática externa, como pagar minucioso dízimo sobre o hortelã ou cominho autênticas quinquinharias e rituais, que não servem para nada. Uma novena aqui, uma procissão acolá, mas ele fala em coração amoroso, inteiramente orientado para o Pai, para Deus. Os doutores da lei naquele tempo cobravam altos impostos do povo simples com o passado fardo de numerosas normas acrescentadas aos dez mandamentos. Eram 613 pareceres preceitos que eram contabilizados sobre a conduta do povo. Em sua linguagem clara e forte, Jesus mostra que os pretensos líderes da espiritualidade, escribas e fariseus, estão filtrando moscas, mas engolindo camelos. Deixam de lado os aspectos fundamentais da religião, como a justiça social, o amor ao próximo, a misericórdia e a fidelidade a Deus. O que diria Jesus Cristo em nossa sociedade brasileira de hoje? Como viria as mulheres pobres, condenadas e presas por roubar um simples shampoo, enquanto os senadores e deputados e juízes enriquecem com as verbas desviadas e os projetos superfaturados e os salários exorbitantes pagos com o sangue e o suor do povo? Como viria as passeatas que protestam contra a morte de uma criança, enquanto milhões de fetos são abortados, enquanto são a favor da pena de morte, da discriminação de menores, da eutanásia, do racismo, do preconceito contra os negros, índios e pobres e tantos outros problemas sociais que nós vemos todos os dias? Como viria os pastores que utilizam o evangelho para arrancar dízimos dos pobres e com ele construir verdadeiros impérios econômicos? O alerta de Jesus deve tocar também a nossa vida pessoal. Será que também nós estamos filtrando os mosquitos, ao mesmo tempo em que engolimos os camelos de nossas impiedades? Para nós pensarmos e refletirmos. O Senhor ama o ato de justiça e por isso nós devemos viver na graça e na misericórdia de Deus, à luz do evangelho, para saber filtrar aquilo que tem valor, aquilo que é bom e aquilo que nos engrandece diante de Deus. Precisamos estar sempre em saída e alerta para não cairmos na tentação de explorar os mais injustiçados, os mais pobres, que são os escolhidos do reino de Deus. Pensamos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reflexão do Evangelho com o seu José Facu.